Café da Manhã Atenção, esta chamada poderá ser gravada Quando atentes o telefone, cuidado Pode ser um telefonema do Nilton Café da Manhã Nós temos aqui muitos pedidos no Facebook e felizmente os nossos ouvintes mandam muita informação para o Facebook da RFN para o meu e eu ontem estava a olhar para um desses números não tinha grande informação dizia só chateia e nós a chatear somos muito bons E eu vi uma notícia que dizia que o secolário finalmente a Federação Brasileira aceitou a demissão dele e eu pensei, vamos fazer aqui uma sondagem a ver se os portugueses querem ou não o secolário de volta Adorei esta senhora É só uma pessoa que responde esta sondagem Bastou Eu penso que o Bastara Encomodou Nós estamos a ligar aqui da Federativa aqui da Associação Estamos aqui a fazer uma sondagem para saber qual é a sua opinião em relação ao regresso do Mr. Scolari para a seleção portuguesa Quem é que está a falar? Fala aqui dos serviços federativos da coisa da Federação Porquê que me está ligado privado? Como assim? E como é que tu deu o meu número? Que o meu número é confidencial? O seu número deve ter caído numa ferramenta que nós temos aqui que é o livro das caras que é o Facebook que nós temos aqui caem muitos números Ele vai dizendo números dizendo números e depois nós ligamos Está bem? Mas isso confidencialidade é uma palavra que para nós não diz nada Está bem? Eu gostaríamos só de saber aqui então a sua opinião sobre o regresso do Mr. Scolari Isso a mim não me interessa nada Não lhe interessa nada portanto 0 a 10 seria? Zero Zero, muito bem O futebol a mim não me diz nada Eles deviam era ganhar 500 euros por mês e já era muito É a minha opinião Portanto, por si o Sr. Scolari ganhava 500 euros é isso? E os jogadores igual era tudo igual Portanto, agora estou a apontar agora 500 euros para o Sr. Scolari 500 euros para os jogadores Ora, muito bem Portanto, não está contente com o trabalho do Sr. Scolari na nossa seleção? O Scolari não esteve na nossa seleção Senhor, você está muito atrasado O Scolari esteve na seleção brasileira Não, mas ele já esteve na nossa também Diz que sim Sim, isso foi no europeu Já há tempo foi Pronto, mas agora para ele voltar temos que saber a opinião das pessoas Entende? Isso a mim não me interessa e eu tenho mais o que fazer Está bem? Mas pronto Olha, vou fazer de comer a cabinha Portanto, ele voltar de 0 a 10 Eu não quero saber disso para nada Com licença De 0 a 20 Fique bem Boa noite De 0 a 12 De 0 a 14 Olha, o Sr. era chato Por amor de Deus Vou tentar-me dar uma música Não tem mais nada a fazer Por acaso tenho Mas só depois Tenho? Por acaso tenho Mas só depois de responder à próxima pergunta Como é que o Sr. de Chão? António Fagundes Já havia dito António Fagundes Isto é um nome muito interessante Gosta E o Sr. é de onde? Eu sou daqui mesmo Moro aqui mesmo Na Refemê Sabe onde é que fica? A onde? Refemê Eu nunca ouvi isso Na minha vida Para que lado fica isso? É aqui ao pé É no Chiado, em Lisboa É na Refemê É Lisboa? Sim, a mãe de Lisboa E está a unhar para o Porto? Já viu Também não sou eu que pago, não é? Olha, eu espero também não estar a ser eu, não é? Aqui é a Refemê que paga É a RFM Já ouvi falar RFM Mas vá fazer alguma coisa Ligo para um homem Que os homens é que percebem de futebol Porque eu não quero saber de futebol para nada Mas se você quer perceber de futebol Houve o café da manhã da RFM E fica a perceber Porque a gente às vezes Diz umas assim Ao lado Mas não me interessa Saber de futebol para nada Mas porquê que não... E os pães haviam de todos plantar batatas E olha, limpar os calcos Que estão todos cheios de ervas Mas porquê que não houve a RFM? E fica a saber de futebol Eu às vezes até ouço a RFM Então se ouvir o café da manhã Houve lá A gente a falar de futebol Amanhã vou ouvir Amanhã vai ouvir E houve esta chamada Que isto era uma brincadeira para lá Diga Pois Afinal não me chamam António Fagundes O meu nome é Nilton E isto afinal é uma brincadeira para a RFM Está sério? Diz que sim Espera aí, vou-vos confirmar É, é mesmo Amanhã vou ouvir a RFM Vai ouvir sim, senhora E vai se ouvir a si própria Já viu? Ai, é sério Eu até já estou com medo Porquê? Sei lá Não disse nada de mal Ah, os jogadores vão se revoltar contra mim Porquê? Porque eu disse Mas é verdade Eles deviam ganhar 500 euros Sim, mas era demais Vou já dizer Voltando à nossa conversa Em relação ao Sr. Scolari De 0 a 10 O Sr. Scolari está lá muito bem no Brasil Deixa-lhe estar Está lá muito bem no Brasil Já temos aqui muita gente em Portugal Portanto, de 0 a 10 Deixa-lhe estar Deixa-lhe estar que está bem Pronto Então, até amanhã na RFM Olha, até amanhã Fique bem Sim Muito obrigado Com licença A próxima também É uma pessoa que só se entusiasma com o mal Não é? Porque uma cena fixe Está bem Então eu vou ouvir a RFM Muito bem Eu adoro a desmontar tudo E depois voltar outra vez À esquizofrenia Ai, que bom Maravilha A senhora é tão boa Espero que ela se esteja a ouvir Bom dia Bom dia Como está? Nem sei o nome Bem-vindo ao café da manhã então É, é, é